Galera, estou indo filmar uma chácara, um sítio lindo de lazer com um camping aqui em igrejinha Mas não resisti, parei aqui para fazer umas imagens, olha que lugar bonito esse Tem um paredão de pedra e uma cascatinha também Aqui é a entrada do sítio, tem um telhadinho no portão Aqui é um portão de correr, vai estar aberto Aqui o motor, olha E esse é o portão E essa é essa ladinha de acesso local Espetacular gente, maravilhoso isso aqui Quer vir para a igrejinha? Quer puxar essa natureza aqui? Eu tenho para você um ótimo sítio de lazer com camping Prontinho, montado, tudo te esperando Me chama no whatsapp, meu telefone é 519-9428-1987 Meu whatsapp, meu site, darlecorretor.com.br Aguardo você Esse arroio passa lá bem pertinho do camping Bem na frente Olha que lugar incrível Bem limpinho É cascatinho Aqui é o centro de igrejinha tem oito quilômetros? Oito quilômetros Certo E a luz daqui é trifásica? O que ela é? Trifásica vai ser colocada ali Está para ser colocada essa semana Então por enquanto é monofásica? É monofásica Tem dois relógios Mas daí nós vamos botar um mono e um trifásico Tá certo O que que fica no... Quem comprar, o que que fica nesse valor que você está pedindo? Nós só tiremos os trens de dentro de casa O resto fica tudo Fica freezer Acho que tem oito ou nove freezers, nem sei bem certo Tem duas geladeiras Tem um fogão industrial Tem pia Tem trezentos pratos Tem trezentos garfos Trezentas facas Fica tudo Então praticamente porteira fechada então É porteira fechada Tá certo, muito obrigado E no galpão fica a forageira Podemos dar uma olhadinha ali? Pode, pode Aqui está vendo um monte de lenha Uma carretinha de carregar com reboque Oh, aipim, hein? Oh, espetacular Gente, olha aqui que maravilha Tem as mesas aqui Tem uma pia também com torneira Olha, não tem duas Ali tem um engenho de cana A forageira Um engenho para fazer meu lado, legal A forageira Que forageira? Forageira para moer o milho Fazer foragem para gado Ah, eu chamo de desintegador ou triturador É, triturador Eu chamo de forageira Tudo bem É o tempo antigo ainda Mesma coisa E ali fica o tal de ventulão Para limpar o feijão Que ninguém, não existe mais Meu pai tinha um legalzinho Esse aqui lá em Campeste Esse aí tem, acho que mais ou menos Uns cem anos que está rodando coivo Gente, aqui ó Aqui em cima Bota o feijão Aqui gira Aquela Tem uma nivela ali É E essas pás Elas fazem vento E aqui atrás Sai a poeira Sai a poeira, ó Muito legal Isso aqui é muito antigo Muito show Aqui sai a poeira E lá embaixo Olha como eu conheço, ó Aqui embaixo sai O feijão Ali sai o feijão de purim Feijão é o que quiser, né? Arroz, né? É, feijão, arroz Qualquer coisa Entendeu? Muito legal isso aqui Nós chamávamos de ventilador Como é que vocês chamam de? Nós chamávamos de ventilador também Ah, tá É ventilador de feijão Certo Ok E esse forno aqui? Esse forno cabe 20 formas de pão dentro Esse forno cabe 20 formas de pão Só 20? É Tá, sabe Cheio de tralhos aqui Mas ele é grande Olha aqui Olha o tamanho disso E o que é essa banheira? Essa panela aqui enorme O que é isso? Essa aí é tacho para fazer melado Tacho para fazer melado E aqui, ó Serra para cortar carne O que é isso aqui? Isso aí é a tulha para botar quirela Nossa, para botar quirela Tulha É que tem guardados os objetos aqui Não entra rato, né? É E aqui é a serra de cortar carne Também também abandonada Fica tudo aqui? Fica tudo E essas máquinas aqui também? É, essa aí é as máquinas de... Só veneno, né? Só veneno, né? Só veneno Certo, parabéns Olha Eu vou caprichar muito, viu? Parabéns aqui Pode vencer Olha o tamanho dos aipim, gente Que coisa linda Esse ano o que? Foi colhido pouca uva Deu 2.500 kg Normalmente é mais Ano retrasado nós colhamos 4.000 kg 4.000 kg É Vou mostrar um pouquinho aqui, posso? Pode Quantos pés de parreira tem aqui, Dona Lourdes? 1.500 1.500 pés de parreira, gente Olha a quantidade Tá aqui, ó Tudo com arame, tudo certinho Tem até uva seca ali ainda, ó Muita coisa Muito bom Tras da casa, ó Jardinzinho Olha aqui, ó As flores Aqui é margarida? Orquídea? Isso aí é tal de dália Ah, dália Linda E aqui banana em bé Sabia que isso aqui dá uma fruta? Dá pra comer? Dá Dá pra comer Tem gente que não sabe, dá pra comer a fruta disso aqui Dona Lourdes, a sua propriedade Ela é histórica, viu? 200 anos essa casa aqui 220 220 anos É E mais todo esse monte de terras aqui São 14 hectares na escritura Mas o total na... 14,5 na escritura Isso, mas o total dela é 22, né? 22 Gente, é muita terra É muito legal Agora vamos ver com o drone Pra ver um pouco geral Pra ter uma imagem geral dela, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na casa Vamos incomodar muito Com incomodar muito Dona Lourdes Essa parte aqui é de madeira Tá Tem uma de madeira aqui Piso de avenaria Piso de piso frio E essa parte é de... Aqui é a parte que aumentou, né? É Ah, é fogão a lenha Olha que maravilha Fogão a lenha Aqui é a escadinha E vamos pra agora a sala? Aqui é a sala Sala, certo Essa é tudo de pedra É tijolo Pedra, não é tijolo Ah Não é? Não é tijolo É pedra isso aqui? É pedra de areia Pedra de arenito, no caso? Tem 220 anos essa casa 220 anos? É Senhor Tem 110 que nós comprimos E nós reformemos ela E aí já tá pra 11 anos que nós reformemos Gente Isso é história, hein? Três quartos São três quartos Tem um, dois E aqui atrás tem... Tem um quarto Vamos... Podemos ligar a luz? Pode Aqui ó Tem um quarto aqui Aqui um quarto E essa... E essa é uma que guarda as ferramentas Aqui tem a dispensa Aqui de guarda as ferramentas aí E lá tem o banheiro Você vê a dispensa aqui? Dá pra ligar a luz também? Tá? Não precisa Lá no banheiro Não precisa, tá bom É Luiz Otávio, né? É Aqui o banheirinho Aqui... Volta Olha ali ó Aí tem mais motores Sobrando Que a gente tem reserva de motores Se acaso... Motores pra piscina Essas coisas? É, pra piscina Se acaso no tempo do verão Estourar o motor Então assim ó É uma casa mista, tá? A cozinha de avenaria Depois tem a sala Uma salinha pequena E dois quartos de madeira Banheiro Banheiro Com box Aqui temos uma casa de avenaria Uma das residências do sítio Quantos quartos aqui tem aqui? Tem Tem três quartos Três quartos Ela está a sala em cozinha E ele está fazendo mais uma peça aqui ó Sim Fazer uma sala o que mais? Uma sala Daí lá atrás ele vai achar um pedaço Que ele está fazendo lá Vai fazer... Botar lavanderia Fazer churrasqueira Um fogão campeiro Tá Fazendo mais uma sala aqui ó Tem dois pincinhos Hum, tá aumentando a casa, legal. E aqui, essa vez tão bonito mesmo. Que legal. Sem chuveiro. Os banheiros com chuveiros. Vai estar lá em cima aqui, né? É. Pronto, legal. Tem um poço artesano onde? Lá, ó. Aqui daquela caixa azul tem um poço artesano. Ah, tem um poço. Tem quantos poços artesanos total? Dois. Dois. Aqui e um lá embaixo. São bem bons, bem fortes. Fortes. E tem mais água do encanado do lago ainda. Se faltar água, mas é difícil faltar. Sim. Tem muito dentro de leão. E aqui ele vai estar lá em cima. O Luizu estava falando que pode acampar. Pode colocar barraca? Não, baraca. Legal. Olha aqui, ó. Tudo prontinho. A estrutura, tomada. Lâmpada ali, elétrica no camping. Tudo prontinho, gente. Você que vai comprar um sítio, que está pensando em comprar um sítio, compra um sítio com um camping, que é muito melhor. É um negócio rentável e garantido. É público garantido aqui. Que lugar é esse? Aqui é o camping. Uma floresta encantada. Olha que coisa linda. É lindo. Quantas churrasqueiras tem aqui, dona Lourdes? 68. 68 churrasqueiras? Mesa e banco. Minha nossa. E quantos churrasqueiras, sete piscinas? Quantos banheiros do total tem no camping? Tem seis lá embaixo. E aqui tem três, nove. Nove banheiros aqui? É. Nove aqui e seis lá embaixo? É. Aqui não tem nove banheiros. Muito bom. Gente, eu não sei se alguém conhece isso aqui. Alguns chamam de angá, outros ingá. E ainda ingá macaco. Eu conheço por ingá macaco. É uma var... Tipo uma vargem. E é de comer. Quer ver? Ela tem essa vargem, tá? Olha aqui, ó. Como se fosse um feijão, assim, bem gordinho. E aqui dentro tem uma polpa, ó. Está vendo? Não pode engolir a semente. Tem que pegar a pelinha branca e... É, só a polpa, né? Certo. Depois, tira a polpa e joga fora a semente. Bem docinho. Uma coisa bem interessante. Por acaso, peguei uma laranja que fui comer aqui no sítio. E descobri uma laranja... Como é que é o nome dela? Champanha. Champanha. Não, é a mesma sanguinária. Ela é vermelhinha por dentro, ó. Diferente, linda. E doce demais. Imagina que lindo um suco isso aqui. Laranja vermelhinha. Champanha ou sanguinária que eu conhecia. É, um de sanguinária e outro já de champanhe. Então é a mesma, eu acho. Tem. Essa limão bergamota, ó. Em quantidade também. Vou pegar aqui uma espiga de milho. Que ela deve melhor ficar. Vamos ver se tem grão de verdade. Aê, muito bem. E tem sim. Terra boa mesmo, gente. Aqui, ó. Ó. Terra vermelha. Tem alguma coisa... Desculpa. Tem alguma coisa que eu não produzo aqui nessa terra? Só se não plantar. Só se não plantar. Eu queria dizer. Tudo produz. Aqui é aveia, né? É, aí nós simimos a aveia. Sim. A gente simiu a aveia pra não deixar o solo vazio até... Aí está tudo bem. Está certo? Para o próximo atendido mínimo. Muito bem. Vamos lá, Luiz. Quero ver tu arrancar o pé de aipim aí. Bem graúdo. Eu compro o teu pé se tu arrancar. Não, não pode arrebentar nem uma raiz. Quero ver. Ah, não vai pegar uma fininha. Quero um grosso ali, ó. É ruim, né, Luiz? Quero ver. Esse aqui? Vamos ver se ele tu arrancar. Ele corre agora. Vamos ver. Ó. Olha lá, Valdomiro. Tua vez. Quem consegue? Gente do céu, que legal. Não consegue, Luiz? Olha aqui, gente do céu. Espetacular. Agora eu quero ver levar isso aqui pra baixo. Você fica com o pé e dá um carinho. Pode seguir, moço. Vai lá e traz uma... É, fizemos assim, ó. Quebrei uma rama. Bonito mesmo. Que legal. Gente, depois de mostrar essa maravilha, esse sítio com um camping aqui em Igrejinha, eu me despeço deixando meu telefone pra você agendar sua visita. Você que é empreendedor, gosta de coisa boa, gosta de ganhar dinheiro, num lugar pronto, pronto mesmo, aqui é o lugar certo. Meu WhatsApp, meu telefone é 519-9428-1987 ou meu site, darlecorretor.com.br Aqui tem a ducha na entrada das áreas de piscinas e um lugar pra lavar os pés. Tudo pronto. Falta só você, o dono. Essa aqui, Luiz, que legal é essa? É laranja do céu, né? Brincou? É laranja do céu? Olha aqui, laranja do céu. Raro. Me dá uma? Posso? Obrigado. Aqui tem as piazinhas, ó. Os externos, perto das churrasqueiras. Tubogada trancada, não vou lá em cima, tá? Aqui os filtros e motor da piscina. Tudo prontinho, gente. E mais ali. São sete piscinas, imagina. Gente, aqui é um camping de verdade, tá? Tudo certinho aqui. Olha a estrutura desse lugar. Todas as árvores pintadas. Ali, área de alimentação, de lazer. Olha, que espetacular. Podemos entrar nessa pontezinha aqui? Não tem perigo de cair? Não, não tem perigo. Olha lá, hein? Se eu cair aqui... Se cair, eu vou molhar o celular. Só isso. Nossa, que bacana isso aqui, gente. É um quiosque aqui, ó. E olha ali que eu achei um lindo passarinho. Em cima. Olha aqui, ó. Tratar dos peixes aqui, ó. Pescar, sei lá, curtir, namorar, tirar foto. Para tirar foto, vou tirar uma selfie aqui. Dona Lourdes, que lugar lindo isso aqui. Maravilhoso. Aí é um açude. É um açude. Tem peixe aqui? Tem. O que tem aqui de peixe que tem aqui? Tem carpe, traíra e tem três tipos de carpe e traíra. Deixa eu mostrar aqui. Que bacana. Lindo mesmo. Lindo do lado da casa, né? É. Lindo ali. Tem outra casa lá. Legal. Uma orquídea. Aqui, ó. Cheio de árvores, de sombra. Balanço. Balanço, escorregador. Gira, gira. Posso andar um pouquinho aqui? Pode. O que é isso? Pega, garoto. Que? Quero ver de perto. Ele não é brabo? Não. Se ele for você correndo, não tem aí. Ele é tão pequeno. É? Olha, que imagem. Oi, patinhos. Oi, ganso. E aqui tem outro açude. Outra pontezinha. Não quer conversa? Tudo bem. Tchau, então. Agora eu vou andar de gangorra. Mas gangorra sozinha é complicado, né? Gangorra sozinha não dá. Eu vou ver se isso aqui funciona. Isso não anda rápido. Ai, eu tô tonto. Balança, tira aí e solta aí. Funciona, gente. Funciona de verdade aqui, ó. Deu. Mais churrasqueirinha. Um pontezinho aqui. Outra açude. E tem peixe lá, viu? Aqui deve ter também. Mais pontezinha aqui. E aí? Tudo bem? Vem cá, vem. Gente, olha aqui, ó. Aqui é um rancho. Olha que bem grande. Tem as mesas pra churrasco. Tem ali o bar. Olha, completo, completo. Aqui é uma mesa pra sinuca. Tá coberta. E aqui outra mesa pra sinuca. Completinha. Ali, outro... Ali é um... Queosa das churrasqueiras. Deixa eu botar aqui na volta aqui. E os banheiros ficam lá atrás. Lá no fundo dos banheiros. Aqui é as churrasqueiras. Você pode ir com a família, ficar aqui, fim de semana. Você pode... Esse empreendimento está à venda. Então você que está sem interesse em comprar algo pronto. É muito difícil encontrar algo parecido. Ainda mais com o tamanho e com esse valor aqui. Depois eu lhe falo o porquê. Tem bastante terra aqui. E bastante mesmo. E o preço é bem acessível. Olha aí, ó. Espetacular. Um silêncio ensurdecedor. Você só consegue ouvir o som do silêncio. Tem sete piscinas. Sete piscinas. Lá tem um quiosque. Só sete? Minha nossa. Lá tem um quiosquezinho, tem freezer, tem... Tá. Então vamos dar uma olhadinha em geral. Aqui é uma piscina de quê? Que é das crianças? Aqui é uma criança. Muito bem ali, ó. Escorregador pequenininho. Uma criança de sete anos ou de qualquer ano. E esse aqui é para adulto. Vamos lá, já que você quer apresentar. Vamos lá. Esse aqui é adulto. Quantos metros tem esse aqui? Uns dois metros por profundidade? Dois metros. Dois metros? É, mas esse o papinho é oitenta de água. Oitenta de água, legal. E aqui também pode entrar a criança. Pode tomar parte racha. E aqui tem o tobogã. Pequeno. O tobogã para criança também. Para criança também. Para criança de sete anos e de oito. Sete anos e de oito. Muito bem. E aqui a gente pode colocar criança. Entendi. Aqui é baixinho, né? Aqui outra piscina de criança também. Para criança também. Gente, que infra. O que mais tem é que mesmo. Imagino. E ali o que é? Lá em cima? Ali é uma rampa molhada. Se ele quer subir na escada ali, ó. Lá em cima daí fica mais bonito. Eu quero escorregar de lá. Só que não tem água, né? Não tem água. Já vou lá. Aqui é para adulto também. Para adulto também? É. Boxa vida. Que maravilha isso aqui. Campo de futebol. Gente, aqui é a rampa molhada. Lá embaixo é a piscina. Olha a vista geral. Que espetacular. É aqui que as pessoas caem do tobogã, é isso? É. Eles caem do tobogã. A gente não pode. Ah, sim. Rampa molhada. Rampa molhada e vai para a piscina. Essa é a rampa molhada. E lá é o tobogã. Certo. Cai aqui. O tobogã também. Vai lá por cima, desce. Mas aqui a gente não pode parar. Se parar... Já fica atropelado, né? Não. A gente não consegue mais embalar. Entendi. Não consegue mais embalar. Aqui, ó. Aqui tem outra piscina. As mesinhas aqui. Fica tomando refri. Para refri, né, gente? Sem álcool. Muito legal. Pessoal, aqui está as imagens do drone, então, para vocês. É um sítio lindo. Aqui tem aquela parte escurinha ali. É a comprida. É o parreiral. Mais de 1.500 pedras de parreira. De uva. Muito legal. Depois tem a casa, as piscinas açudes. E aquela parte marrom lá são as roças. E a parte direita está um mato nativo de preservação. Lá, olha, aqui pega todo o terreno agora. Lá em cima, perto daquela roça de bananeiras que é as divisas do terreno. São 22 hectares total. E a escritura de 14. Aqui é uma imagem mais próxima. Gente, uma área muito linda, muito preservada, muito arborizada. Com árvore nativa, com árvores frutíferas. E com tudo pronto. Um camping pronto para você trabalhar ali. Olha, extraordinário, viu? Aqui é a visão superior das piscinas panorâmicas. São sete piscinas. Entre adultos e infantis. São sete piscinas. Tobogã, rampa molhada. Tobogã infantil. Tobogã adulto. Acho que você não vai encontrar algo tão completo se você é do ramo para comprar como esse aqui, viu, gente? Ou é oportunidade mesmo. Casa mobiliada, galopão mobiliado. Uma área linda, linda. E esse assunto tem peixe, gente. Tem carpa aí, tem tilápia, tem mais outras coisas aí, viu? Bem arborizado. Tem as casinhas, os quiosques em cima do açude ali. Com as pontezinhas. Uma delícia para passear ali, viu? Muito agradável, muito bonito, muito bem feito, muito capricho. Muito capricho mesmo, envolvido para fazer tudo aquilo ali. Olha que açude legal. Tem peixe aí, ó. Só lembrando, pessoal, sempre se inscreva no canal que não está inscrito. Ative as notificações e compartilhe com algum amigo, tá bom? Assim você ajuda o canal a crescer. Olha o parreiral aí, ó. Bem de pertinho, ó. Já colheram mais de 4 mil quilos aí, sabia? Na época que produzam bastante. É isso aí, pessoal. Oportunidade de verdade para você adquirir aqui em igrejinha esse sítio com 22 hectares, com camping completo para você trabalhar, para você se divertir, para você morar. São duas casas, uma casa de 220 anos de idade, aquela casa amarela grande. É aquela ali que está aparecendo agora, a casa mais nova, né? Recente de alvenaria. Imagina uma casa de 220 anos. Interessante demais, né? Uma casa histórica. Essa aqui embaixo, essa amarela aí, ó. Essa tem 220 anos. Claro que foi aumentada, né? Mas a casa de pedra tem essa idade. E fica na casa com tudo. Até com as louças ficam. Fica com o freezer, fica com tudo. No galopão imobiliado. Imperdível para você. Não perca essa oportunidade. Entre em contato comigo hoje mesmo. Espetacular, gente. Maravilhoso isso aqui. Quer vir para a igrejinha? Quer puxar essa natureza aqui? Eu tenho para você um ótimo sítio de lazer com camping. Prontinho, montado. Tudo te esperando. Me chama no WhatsApp. Meu telefone é 519-9428-1987. Meu WhatsApp, meu site. darlecorretor.com.br. Aguardo você. Tchau. 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 Obrigado.